Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço a todos vocês ligados aqui no Boletim A Vê, no canal Atenção Vascaínos, nessa quarta-feira, dia 23 de agosto de 2023. Chegamos em nome da Mais Ágil, a Mais Ágil, que é parceira aqui do Boletim A Vê. Você sabe o que a Mais Ágil faz? Ela simplesmente coloca dinheiro na sua conta. Se você tiver a grana do Fundo de Garantia depositado, procure a Mais Ágil através do telefone que está aí na tela. A Mais Ágil tem expertise para, a menos de 24 horas, colocar essa grana na sua conta. E aí, responsabilidade sua, você faz o que quiser com o dinheiro. Faça a pesquisa, tendo a grana, procure a Mais Ágil com confiança, tranquilidade. A Mais Ágil tem expertise nisso e vai fazer você ter o dinheiro do Fundo de Garantia. É um dinheiro que, às vezes, você não espera e que vai estar na sua conta em menos de 24 horas. É a Mais Ágil, parceira aqui do Boletim A Vê e do canal Atenção Vascaínos. Ainda não foi, no dia de hoje, que a imprensa nacional, responsável pelo Diário Oficial da União, que publica as situações importantes de resoluções necessárias que sejam publicadas no Diário Oficial, então não houve hoje a publicação ainda do visto de trabalho concedido ao francês Dimitri Paet. O trâmite começou na semana passada, já com o CPF retirado e outras situações adiantadas pelo Departamento de Registro do Vasco. Mas a situação do visto, que é a que mais demora, começou na última sexta-feira. E o prazo era de 72 horas para essa publicação no Diário Oficial. O normal seria hoje resolver isso. Existem dois momentos da publicação, ou às 5 horas da manhã, ou então às 5 horas da tarde. Vamos ver, vamos esperar. O Departamento de Registros do Vasco já resolveu absolutamente tudo. Todo o resto já está tudo ok. O visto, a confiança, o Vasco tem seus contatos porque isso vai para Brasília. Diferente dos jogadores Mercosul, que já há um trâmite mais fácil, direto na Polícia Federal. Como é um jogador estrangeiro europeu, tem que ir para Brasília, para que ele possa passar pelo Ministério da Justiça e também pelo Ministério do Trabalho, para obter o seu visto de permanência no Brasil. Mas há uma confiança do Departamento de Registros do Vasco, do funcionário Rodrigo Eduardo, muito competente, de que hoje seja publicado no Diário Oficial. E aí, sendo publicado, amanhã já se vai à Polícia Federal com o visto e se tem toda a documentação para que Dmitry Paier possa exercer a sua atividade, a sua profissão, com o contrato de trabalho anexado no Brasil. E aí, na sexta-feira, se homologa o registro do francês e ele vai ser inscrito no BID da CBF. Essa é a expectativa para que ele possa estar à disposição do técnico Ramon Dias para poder estar no jogo de domingo contra o Palmeiras, no dia 27 de agosto. Jogo que começa às 18 horas e 30 minutos. Paier está bem, apesar de não jogar desde maio, tem treinado bem, não tem demonstrado estar tão fora de forma. O problema maior é o ritmo, mas tem treinado com muita vontade em dois períodos, sempre querendo mais trabalho para estar bem. Só há uma questão realmente dessa dúvida, porque ou se apressa demais para o jogo do Palmeiras, ou se tem mais uma semana para o jogo da outra semana, no dia 3 de setembro, contra o Bahia, em Salvador. Aliás, hoje até procurei saber do registro do Vasco, do departamento de futebol do Vasco, se de alguma forma aquelas pendências na FIFA, lembra? Puma Rodrigues e Manu Capasso. Tem aí o prazo de 45 dias para que o Vasco seja levado aos tribunais. Se isso poderia atrapalhar a situação de inscrição de Dimitri Paier. Não, não há nenhuma preocupação. O Vasco vai ser, depois de 45 dias, chamado aos tribunais para aí sim fazer um acordo. Os pagamentos, tanto ao Nacional de Montevideo, como também ao Clube Atlético Tucumã, por Puma e por Manu Capasso. Aliás, até o trâmite da FIFA já está resolvido. Não tem nenhum problema com o trâmite da FIFA. Dimitri Paier já está resolvido com a entidade maior do futebol mundial. Expectativa pelas escolhas do técnico Ramon Dias para o jogo contra o Palmeiras. Ele não vai ter Léo e a tendência é que Manu Capasso seja o titular. Orediano deve perder a vaga para Serginho, que agradou muito pela questão física e, principalmente, pela questão tática. O jogo com o Palmeiras é um jogo tático e é um jogo físico também, em função de um gramado muito mais leve, de uma cancha artificial e que dá uma velocidade muito grande à bola. Você precisa estar muito bem fisicamente. Mas são possibilidades. Definição somente no sábado, na véspera da viagem para São Paulo. Hoje, todo mundo ligado à noite, porque o adversário do Vasco, o Palmeiras, vai estar na Colômbia, enfrentando o Deportivo Pereira, clube colombiano que está em ótima fase, conseguiu vencer o Boca Juniors, conseguiu vencer e eliminar o Independiente Del Valle, não perdeu ainda na Colômbia. E o Palmeiras tem uma viagem desgastante, tem o jogo em si difícil, complicado, e, dependendo do resultado, pode colocar um mistão no domingo, porque o jogo da volta é na outra quarta-feira contra o mesmo Deportivo Pereira, jogando no Allianz Parque. Então, todo mundo de olho hoje no Palmeiras, o jogo começa a partir de nove e meia da noite. E o Palmeiras tem um desfalque. O Palmeiras, do técnico Abel Ferreira, o meio campo Zé Rafael, que tomou o terceiro cartão amarelo contra o Cuiabá, é um jogador importante, camisa oito, que arma o time e que não vai estar domingo em São Paulo, enfrentando o Vasco da Gama. E agora, uma informação importante para você, torcedor do Vasco. Ingressos. Muita gente perguntando já na segunda, terça-feira, e aí já tem ingresso para vender? Calma. Ingressos vão ser comercializados para a torcida do Vasco, a torcida visitante, a partir de sexta-feira, às 10 horas da manhã. O site para você entrar e fazer a sua compra está aqui embaixo, www.ingressospalmeiras.com.br. Você entra, você vai fazer o seu cadastro, você vai criar uma conta nesse site, e em seguida, é muito importante que você saiba disso, não bota óculos, não bota máscara, não bota nada. Faça o seu cadastro de biometria facial, porque é assim que você vai ingressar no Allianz Parque. Se você não fizer esse cadastro, ou fizer um cadastro com óculos, ou então com máscara, ou com algum adereço no rosto, na hora tem que estar igual. Se por um acaso você for identificado, inclusive na hora de fazer a biometria facial. O ingresso, R$ 110,00 a inteira, R$ 55,00 a meia. Se houver disponibilidade, haverá venda no dia do jogo, na bilheteria do portão D, D de Dado, na rua Padre Antônio Tomás. Vai ser vendido da abertura dos portões até o intervalo do jogo. Mais uma vez, o acesso é através do portão D. Portanto, sexta-feira, a partir de 10 horas da manhã, www.ingressospalmeiras.com.br. Você, torcedor do Vasco, vai poder comprar o seu ingresso para ver, quem sabe, a estreia de Dmitri Paeco no Allianz Parque. Logo mais, a gente vai estar com as informações, mais notícias do Vasco. Vamos falar também, amanhã tem julgamento no STJD, aquela situação de São Januário, será que os caras vão aumentar a pena do Vasco? É um negócio inacreditável. E vamos trazer mais informações de bastidores a respeito do Maracanã. Tem aí uma celeuma a respeito dessa interrupção de jogos no Maracanã. O negócio está meio estranho. E outras notícias importantes no News logo mais. Em nome da Mais Ágil, estamos encerrando o Boletim A V dessa quarta-feira, dia 23 de agosto de 2023. Grande abraço a todos. A gente se vê logo mais. Tchau, turma. ...emadamento para Roberto Dinamite, sozinho. Atenção, vai enfiar. Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caixinha! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go!